Mais de 130 quilos de maconha. A Cristiane traz os detalhes desta apreensão. Essa apreensão, viu Flávio, aconteceu na BR-163, já perto de Lindo Oeste. Por isso, a rodoviária federal estava em patrulhamento e abordou dois carros em alta velocidade pela rodovia, um Gol e um Cerato. No Gol, um homem foi preso em flagrante porque transportava 138 quilos de maconha. No Cerato, outros dois homens também foram detidos. Eles faziam o serviço de batedor da carga de maconha. Os três confessaram que pegaram a droga em Veracruz do Oeste para levar até a cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Foram presos em flagrante por tráfico de drogas e trazidos aqui para a delegacia de Cascavel.